Mas eu não matei ninguém. Droga! Você tem que me soltar. O verdadeiro assassino está solto. Você está cometendo um erro. Ah, estávando logo com isso. Por favor. Não me ponha lá dentro. Foi mal. Os hotéis estão lotados. Por favor, me tira daqui! Aí, você parece o Johnny Blaze. É. É. Eu já ouvi isso. Não, é você. É ele! É, sim. Vi você soltar na exposição ao agropecuário há uns anos. Eu paguei dez pratas pra ver você morrer. Mas você não morreu. Ei, o cara está doidaço aí. Você pode ser importante lá fora, Blaze. Mas isso não passa de um macaco na jaula. Eu não quero confusão. Não quero brincar. Parece que o diabo veio visitar você. É. 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 Eu sei, gente.